Justiça condena homem que praticou crime de injúria racial ao chamar vizinho de macaco. Vamos ver. O caso aconteceu na cidade de Tumbiara. O juiz Roberto Neiva Borges, do primeiro Juizado Especial Cível e Criminal, condenou um homem por chamar outro de macaco. O magistrado entendeu que o réu praticou ato ilícito, que causou sofrimento e lesão à honra e moral da vítima. O xingamento aconteceu por causa de um som alto. De acordo com o processo, a vítima estava na casa dela quando pediu para o vizinho abaixar o volume. Foi aí que o homem xingou o vizinho de macaco. Caso semelhante a esse aconteceu neste residencial de alto padrão, que fica no Jardim Goiás, em Goiânia. O empresário teria se irritado pelo fato de ter piscado o farol ao chegar ao prédio e a porteira não ter liberado o portão para ele entrar. O homem, então, foi à portaria e, além de xingar a mulher, a ameaçou. Rapada! Você tá... Macaco, chimpanzé! Viu? Chimpanda!